Música Santíssimo Deus e Eterno Pai Celestial Toda honra, louvor e glória seja dada ao Senhor Ao Teu Divino Espírito Santo A Jesus, Seu Filho Amado, Nosso Mestre e Salvador A Virgem Maria Santíssima A Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo Jesus bendito, nós aqui nos encontramos Reunidos aqui como família apostólica Como frutos do Teu sacrifício Porque foi graças ao Teu sacrifício Que nós podemos ter esta oportunidade De aqui nos encontrar reunidos para Te louvar Para Te agradecer Por ter vindo a esta terra sofrer por nós Nos dar oportunidade de salvação E também queremos Te agradecer Por ter nos aproximado do nosso Deus Ter nos ensinado Como fazer a vontade do nosso Pai Celestial E nos dias atuais Para dar continuidade a sua missão Enviou a Santa Vó Rosa o Espírito Consolador E o nosso Santo Irmão Aldo Para continuar nos ensinando Como fazer a vontade do Senhor E a vontade do Reino dos Céus Nós aqui nos encontramos reunidos Os Teus filhos vieram Estão aqui com a reverência Com respeito aos santos e anjos Que se fazem presente neste momento E eu rogo a Senhora Santa Vó Rosa O Senhor Santo Irmão Aldo Designe dos Céus Santos e anjos E os Senhores também se façam presente Em nosso meio aqui Abençoando todos os atos desta reunião O trabalho do coral O trabalho da orquestra Enfim, todos os atos Que nós aqui iremos realizar Que tudo saia conforme A vontade do Reino dos Céus E que ao término desta reunião Os Teus filhos possam sair daqui Melhores do que entraram Com o Seu Espírito fortalecido Com a Sua fé fortalecida Com os Seus corações Cheios de felicidade e de alegria Por estar aqui reunidos Mais uma vez em família Como família apostólica E neste momento Em Teu santo e bendito nome Santa Vó Rosa Em nome do Santo Irmão Aldo Eu declaro esta reunião iniciada Amém Nós cantaremos o hino de número 1 Igreja Forte Nós somos a igreja A igreja forte Que não tem o mar E que mais está confiante Pois é que grande O poder se vestirá Que não tem o mar E que mais está confiante Que não tem o mar O poder se vestirá O poder se vestirá E com o amor A presença O poder se vestirá E com o amor A presença O poder se vestirá Sempre da verdade Igreja Forte A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu agradeço o coral pela apresentação e também agradeço nossos irmãos internautas que estão nos assistindo neste momento. Meus queridos, nesta oportunidade nós iremos meditar em um assunto muito importante que é o exemplo que deve ter o Filho de Deus na sociedade. Nós devemos ter em mente que este bom exemplo que nós devemos ter na sociedade também serve para anunciar a nossa igreja apostólica, anunciar a Santa Avó Rosa, anunciar o Santo Irmão Aldo, enfim, anunciar o Reino dos Céus. Por isso, a importância de nós darmos um bom exemplo na sociedade. Mas, primeiramente, para um jovem ou uma jovem, dar um bom exemplo na sociedade, ele precisa receber ou ela receber uma educação, primeiramente, em casa. Se um jovem ou uma jovem, for bem ensinado em casa, bem disciplinado, aconselhado, corrigido, eu tenho a certeza que, quando ele chegar na igreja, irmãos, ele vai mostrar aquilo que ele aprendeu em casa. O seu bom exemplo, que ele aprendeu com os pais. Daí, cabe ao pai e à mãe ensinar as crianças, para que, no futuro, quando eles forem jovens, eles possam, sim, dar este bom exemplo. Muitas das vezes, os pais ensinam, mas, em alguns casos, os pais também falham. E, quando eles falham, acontece o que nós temos presenciado. Jovens, crianças e, muitas das vezes, pessoas de idade. Chegam na igreja e, às vezes, um corista discute com o regente, um músico briga com o regente, causa problema dentro da igreja. Isso, irmãos, se alguém tem um comportamento desse tipo dentro da igreja, vamos imaginar que comportamento essa criatura vai dar no mundo, na sociedade. Como eu disse, as pessoas estão nos observando. Todos os nossos passos, as pessoas estão nos observando. E o que nós vemos hoje é o seguinte, muitas das vezes nós vemos uma pessoa, na escola ou no trabalho, com um comportamento, irmãos, muito diferente do que o nosso Deus Jesus ensinou. E, muitas das vezes, os pais que levam a culpa, as pessoas falam, olham e falam, olha lá, fulano. Mas, também, o pai ou a mãe é assim, tem razão. É isso que nós vemos. E, como eu disse, se as pessoas têm um comportamento assim dentro da igreja, obviamente, na sociedade, ela vai dar um mau exemplo, irmãos. Vai dar um mau exemplo. E, como nós fomos escolhidos pelo nosso Deus, por Jesus, para sermos a luz do mundo, nós precisamos ser realmente essa luz. Nós precisamos deixar os santos e anjos contentes com o nosso proceder, com a forma como nós nos comportamos na sociedade. E, um jovem, muitas das vezes, na escola, se ele tiver um bom comportamento, ele vai ser um aluno exemplar. Os professores vão ter uma estima pelaquele jovem ou pelaquela jovem. Mas, como eu disse, cabe aos pais ensinarem em casa, para, quando chegar na igreja, eles mostrarem o que eles ensinaram. E, quando eles forem viver na sociedade, porque nós sabemos, nós vivemos em uma sociedade, na escola, no trabalho, na rua, na vizinhança, isso é uma sociedade onde as pessoas estão nos observando. E nós não podemos, de maneira nenhuma, escandalizar a nossa igreja. Porque, muitas das vezes, por causa de um comportamento, por causa de uma conversa, ou até mesmo o modo de se vestir, muitas das vezes, as pessoas escandalizam a nossa igreja. E isso é pecado, um pecado muito grave. Irmãos, se nós tivermos um bom comportamento, obedecer, principalmente, a doutrina e a disciplina da nossa igreja, nós iremos divulgar essa igreja, iremos divulgar a Santa Valrosa e o Santo Irmão Aldo, sem mesmo precisar falar alguma coisa. Só a forma como nós iremos nos comportar em algum lugar, as pessoas vão notar a diferença e vão ver que nós não somos iguais às outras pessoas. E nós não somos. Nós precisamos ser diferentes das pessoas. Diferentes no sentido de não praticar aquilo que o mundo oferece. Não no sentido de se achar melhor que ninguém. Não nesse sentido. Como nós sabemos, o mundo está caminhando a passos largos para a condenação. Cada dia que passa, surge uma gíria diferente, uma moda diferente. E nós precisamos, nós precisamos, irmãos, saber escolher, fazer uma lista daquilo que agrada a Deus, daquilo que o apostólico pode e não pode fazer. porque na sociedade, as pessoas sofrem. E o sofrimento dessas pessoas, irmãos, tem um porquê. E o porquê é que muitos se deixam ser influenciados por amizades. Os pais ensinam de uma forma, mas o filho escolhe trilhar um caminho diferente, fazer totalmente o contrário do que os pais ensinaram. Totalmente o contrário do que a Santa Val Rosa e a Santa Irmã Alda ensinaram. E além de dar um mau exemplo, além de escandalizar a igreja, não receberão as bênçãos do reino dos céus. E daí, o sofrimento. São Mateus, ele diz o seguinte, nem tudo o que dizem ser útil me convém, mas sim me convém fazer a vontade do Senhor. nem tudo, irmãos, que muitas das vezes nós achamos que nós devemos fazer, que vai nos fazer felizes, nem tudo nós podemos fazer. Como eu disse, nós devemos fazer uma lista do que nós devemos e do que nós não devemos fazer. Exatamente para que o nome dessa igreja possa ser divulgado com um bom exemplo. Um bom exemplo de filho e filha de Deus. As ordens e normas de conduto de nossa igreja são justas e saudáveis, pois fazem o bem ao viver, dignificam a pessoa e edificam a sua alma, tornando-a de uma moral digna e elevada, que a leva a ser considerada e respeitada na sociedade. Vejam muito bem, o que esta igreja ensina, que muito, algumas pessoas pensam que é para privar de fazer algumas coisas ou para aprender, não é. É para nos tornar diferente, para tornar um jovem, uma jovem, uma pessoa de caráter. Não tornar aquela pessoa que muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, um grupo de amigos estão conversando, falando sobre um determinado assunto e de repente aquela pessoa passa e as pessoas param de falar ou mudam de assunto. Por quê? Porque eles conhecem o seu viver, o seu proceder, sabem que você não tem caráter, você não é de confiança. Os ensinos desta igreja, ouvidos e colocados em prática, ajudam você a não se tornar essa pessoa. Todo bom costume, a boa educação, o respeito ao próximo, o apresentar-se e trajar-se com modéstia, de acordo com a disciplina que nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, praticados naturalmente, sem exagero, mas com respeito às orientações de Jesus e da Santa Vó Rosa, somente trazem honra para qualquer pessoa de qualquer idade de ambos os sexos. Nos dias atuais, prezados de mãos, como eu mencionei antes, São Mateus, ele diz, nem tudo o que dizem ser útil me convém, mas sim me convém fazer a vontade do Senhor. Nos dias atuais, nos dias presentes, o que deve dizer o apostólico? O apostólico deve dizer, nem tudo o que existe nesse mundo que é falado, que é exposto ao olhar, que se ouve o uso de modas extravagantes, filmes e vídeos com programas impróprios ao Filho de Deus e à sua família, todos os ambientes de malícia e de pecado não me convém, mas sim, me convém obedecer a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a minha igreja, a Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. É isto que o apostólico deve dizer, é isto que o apostólico deve escolher, até porque é uma escolha, irmãos, que só trará felicidade, é uma escolha que, colocada em prática, encaminhará o Filho, a Filha de Deus para o Reino dos Céus, mas nós devemos nos privar de algumas coisas, para que nós possamos então ser diferentes, dar um bom exemplo na sociedade, para que as pessoas olhem para você, olhem para nós e vejam que nós realmente somos apostólicos. Não vamos ser aquela pessoa que muitas das vezes em casa tem um comportamento na presença dos pais, isto os jovens, tem um comportamento, uma maravilha, um comportamento exemplar. Na igreja, a mesma coisa, mas quando chega na escola, na faculdade ou no meio dos amigos, esquece tudo que aprendeu, deixa para trás e como eu disse, as pessoas estão observando, daí elas vão olhar e vão falar, olha só, e é porque é daquela igreja que dizem ter o poder do Reino dos Céus, irmãos, isso é muito triste, além de entristecer a Santa Mourosa e o Santo Irmão Aldo está causando o escândalo, o escândalo é pecado e pode custar a sua salvação. Então vamos aproveitar os nossos dias aqui na Terra como um filho de Deus honrado, disciplinado, nós sabemos a disciplina da nossa igreja não escraviza ninguém, mas sim ela nos dá a oportunidade de um dia entrarmos no Reino dos Céus, com o nosso bom proceder, o nosso modo de viver, de se trajar, de falar com as pessoas, é tão bonito, nós vemos um jovem cumprimentar as pessoas de idade, respeitar as pessoas de idade, chegar na igreja, não ficar discutindo com obreiros ou pastores ou no coral discutindo com o regente, irmãos, isso é muito bonito, é muito bonito, e um jovem que tem um proceder desta maneira em casa, na igreja, ele também deve ter na sociedade, para que assim nós possamos anunciar com o nosso proceder, o nosso modo de viver, o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém? Amém? A CIDADE NO BRASIL E em nossa união, que é de coração, vive esta igreja apostólica, da sua unidade, privada na verdade, vive sempre em santidade. E em nossa união, temos uma só dofrida, que nos ensina a amar. E neste amor do amor e santo, abriremos com Jesus, sua vitória é conquistar. E conquistando a vitória, recebemos nossa glória e o nosso galardão. Pois a nossa santidade, confira a verdade da nossa união. Amém. 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 E com a santa loucosa, Deus mostra o caminho da nossa salvação Pois o lema desta igreja é sempre gloriosa, ele vem em união Preparando e confortando os seus discípulos para o final de seu ministério Jesus nosso Senhor fez uma promessa que ficou registrada no Evangelho de São João Nos capítulos 14, 15 e 16 Assim prometeu o Senhor E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador Afim de que esteja para sempre convosco O Espírito da verdade que o mundo não pode receber Olha bem Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis Porque ele habita convosco e estará em vós Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros Irmãos Isto são palavras dita por Jesus Há mais de dois mil anos, podemos dizer Já estamos prestes a passagem do ano De 2019 para 2020 Podemos dizer Há mais de dois mil anos Há mais de dois mil e dezenove anos Foi dita estas palavras e realça em nossos dias Nós devemos sentir muito honrado Em sermos herdeiros destas promessas maravilhosas de Jesus Então o tema aqui é este Por que devemos anunciar a Santa Vó Rosa, o Consolador E o Ministério do Santo Profeta, Irmão Aldo Irmãos, foi uma pergunta que fez E toda pergunta, ela merece uma resposta Nós somos ensinados até as crianças Nas suas casas, quando faz uma pergunta Aos seus pais, ou que seja uma pessoa ali responsável Ela é digna de merecer a resposta daquela pergunta E se aquela pessoa que for dar a resposta Desenvolar aquilo que aquela criança queria saber Ele vai buscar em primeiro lugar a inspiração dos céus Para dar uma resposta segura para aquela criança Então é o que acontece aqui Por que devemos anunciar a Santa Vó Rosa O Consolador e o Ministério do Santo Profeta, Irmão Aldo Fez a pergunta, agora vamos responder a mesma Porque ele está conforme eu li para os irmãos Enquadrado Nas palavras do Divino Mestre, como eu disse Podemos quase confirmar a quase 2019 anos E nós somos conhecedores E nós somos conhecedores Desse Espírito Consolador Porque ele habita em nós Em nossos corações Irmãos, todos os momentos de nossas vidas Nós sempre estamos ligados A estes santos maravilhosos Porque Jesus mesmo disse Ele não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido De meu Pai que está nos céus De mim e do meu Pai Jesus se manifestou a Santa Vó Rosa Para fazer dela o Espírito Consolador Numa época Em que já naquele tempo As coisas estavam tão difíceis Mas A Santa Vó Rosa Em tudo foi fiel A ele Jesus E por isso pôde dar prova De sua fidelidade Então por que que nós hoje Vamos dar um testemunho diferente Se alguém Aproximam de nós E querem saber Alguma coisa A respeito Da Santa Vó Rosa E nós não termos Como eu disse no início Uma resposta Não estarmos aptos A dizer A Santa Vó Rosa Ela é a semelhança de Jesus Porque ele mesmo disse Que o Consolador Não falaria de si mesmo Mas diria Tudo o que tivesse ouvido Do Pai Haveria de anunciar O que haveria de vir E tudo isto Nós temos estas provas Então não podemos Negar a Santa Vó Rosa Jesus Numa altura do seu ministério Ele disse Todo aquele Que me confessar Diante dos homens Eu os confessarei Diante do meu Pai Que está nos céus Mas sobre estas palavras Estas afirmações Ele também diz Mas todo aquele Que me negar Diante dos homens Eu os negarei Diante do meu Pai Que está nos céus Então vejam irmãos É uma palavra de peso Cabe a nós Apostólicos Saber Divulgar Com sabedoria Com sinceridade Não querendo Coagir A quem quer que seja Obrigar as pessoas Mas mostrar As realidades Irmãos Nós temos Exemplo Nós temos Exemplo Até de criança Que pode dar Uma palavra De conforto De ânimo Para uma Superiora Dela E aquela Pessoa Se converteu Através Do anúncio Daquela criança Então os irmãos Vejam o quanto É importante Estarmos Em condições De anunciar A Santa Aba Rosa Como Espírito Consolador Eu lhes digo Irmãos Que Qualquer De nós Que dermos Um testemunho Diferente Daquilo que Aprendemos Nesta Santa Igreja Nós estamos Negando A Santa Aba Rosa Ao invés De estar Divulgando Mas Qualquer Que também Souber Valorizar Os ensinamentos Desta igreja A doutrina A disciplina Que fala Os nossos Corações Que rege O viver Do apostólico Eu lhes digo Irmãos É como foi Mostrado ontem Vejam Até um copo De água Fria Que der A um servo De Deus Terá o seu Galardão Nos céus Agora imaginam bem O quanto Se faz Necessário Nós anunciarmos Este consolador E fazer Com que Muitos Corações Sejam Conquistados Através Do nosso Viver Do nosso Proceder Como eu acabei De lhes mostrar O exemplo Daquela criança Que conseguiu Fazer com que Aquela sua Superior Pudesse Se converter A esta igreja Então vejam Irmãos Precisamos Anunciar Este consolador E também Precisamos Anunciar O ministério Do santo Pastor Porque está Dito na doutrina Que Jesus Ao anunciar O consolador Em seguida Também Ele anunciou Que haveria Um só rebanho E um só Pastor E quem Pode questionar Ao contrário Que nesta igreja Não foi cumprida Esta promessa Então veja Que o Ministério Do santo Irmão Aldo Para nós Que presenciamos Porque eu lhes Digo irmãos Quantos são Aqueles Que gostariam De ter A oportunidade De ter contemplado Esse profeta Ter beijado A tuas mãos Ter Comunicado Com ele Às vezes Em suas orações Às vezes Num pedido De oração Aqui Na sede Por telefone E o irmão Aldo Nunca deixou Ninguém Sem uma resposta Sem um alento E quantas vezes Nós aproximávamos Dele E ele disse Eu já sei Olha só irmãos Então nós precisamos Divulgar O ministério Desse pastor Desse profeta Que está sobre nós Porque O ministério Do irmão Aldo Foi É E será A garantia Da salvação Desta igreja Mas eu lhes digo Isso tem um custo Precisamos Em tudo Fazer o que ele Recomendou Porque é impossível Porque é impossível Irmãos Eu lhes digo Faço uma comparação E os irmãos Sabem que é uma realidade É impossível É impossível Que nós chegamos Numa cidade E procuramos Um determinado Endereço Local E as pessoas Nos ensinam Para um lado E nós vamos Para outro Diferente E é isso Que não pode Acontecer Nesta igreja A direção Da igreja Nos ensina Nos alerta Nos mostram Constantemente Qual o caminho A ser seguido Porque eles Aprenderam De uma fonte Perfeita E muitas Vezes Nós Sendo frágils Nós Querem Desviar Para outro Lado Isto Irmãos É impossível Mas Eu lhes digo Grande Será A recompensa Daqueles Que porem Prática Os ensinamentos Desta igreja Daqueles Que procurar Eu quero Divulgar O nome Da Santa Vó Rosa Eu quero Divulgar O nome Do pastor Que esteve Em nosso Meio E continua Em nosso Meio E continuará Até o final De todas as Coisas Porque os Irmãos Sabem Que A vitória Desta igreja Já foi Decretada Nos céus Então Veja Que nós Não falamos Isto Para Vamos dizer Querer Colocar Dúvida Ou até Medo Nos corações Mas sim Para que Tenham Todos Um desejo Sincero Ardente Em seus Corações De seguir Piedosamente Os passos Desta igreja Ser Determinados Em obedecer A doutrina E a disciplina Porque eu Lhes digo Irmãos É com esta Doutrina E com esta Disciplina É que nós Chegaremos Até O trono De nosso Deus Então os Irmãos Guardem Estas palavras Em seus Corações E procuram Como eu Disse Divulgar O nome Desses santos Maravilhosos Porque eu Lhes digo Irmãos Será Bem Aventurado Jesus Mesmo Disse Categoricamente Ele disse O meu galardão Está em Minhas mãos Para retribuir A cada um De vós Conforme Os vossos Merecimentos Então nós Podemos Concluir Que Todo aquele Que se esforçar Eu quero Receber O meu galardão Que está Nas mãos De Jesus Para me Conceder De maneira Alguma Eu quero Perder Esse Direito Irmãos Será Bem Aventurado Quando Qualquer Pessoas Se Aproximar E dizer De qual Instituição Você é A sua Igreja Apostólica Somente Isto Não Eu me Lembro Da missionária Mostrar Muito Isto Nós Não Podemos Dar Uma Resposta Truncada Nas Pessoas Mas Precisamos Divulgar Com Sabedoria E Buscando A Inspiração Da Santa Vó Rosa E do Santo Irmão Aldo Nós Teremos sabedoria Para Divulgar O nome Desta Igreja O nome Da Santa Vó Rosa E do Santo Irmão Aldo O nome De Todo Poder Celestial Porque Isto Está Em Nossas Mãos Nós Temos Como Dizia Nossa Querida Missionária Temos De Sobrejo Os Ensinamentos Nada Falta Nesta 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 Igreja Existe Afirmações De Hinos Cantado Pelos Irmãos Do Coro Que Nesta Igreja Nada Falta Nem virtudes E Nem graça Porque O mais Perfeito Dom Está Aqui É o Dom Do Céu Do Divino Espírito Santo De Nosso Deus Que Foi Distribuído A Esta Igreja Entregou Nas Mãos Da Santa Vó Rosa E Do Nosso Querido Santo Irmão Aldo Irmãos Nós Precisamos Respeitar E Fazer Aquilo Que Precisam Ser Feito Então Agora Neste Momento Eu Deixo Estas Simples Palavras Em Vossos Corações Mas Partida De Um Coração Também Humilde Sincero Que Desejo Bem Não Só De Nós Apostólicos Mas Deste Mundo Carente Este Mundo Que Está Precisando Muito De Uma Lição De Vida De Pessoas Honestas Pessoas Sinceras Pessoas Que Sabem Valorizar Aquilo Que Deus Nos Concedeu E Nos Concede Dias Após Dias Mundo Vida Para Vida Vida Amém. 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 Neste momento eu cumprimento a toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avon Rosa, nosso Espírito Consolador, e também do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, que ele é um anjo de luz para todos nós. Amados irmãos, nós estamos muito felizes e contentes nesta reunião, que é uma reunião matutina, que é época de festa que nós estamos comemorando, mais um final de mais um ano de 2019, e logo mais estamos iniciando 2020, com muito amor, com muita alegria, com muita dedicação, e vamos lutar, vamos avante, amados irmãos, neste santo caminho que Jesus preparou para cada um de nós. E nós sabemos que a igreja apostólica, ela nasceu para realmente levar um povo para o reino dos céus, e um povo que seja vigilantes, obedientes, a esses conselhos, e a esses ensinos de nossa Santa Igreja Apostólica. Irmãos, o título da minha mensagem, desta reunião, realmente é sobre a vigilância e a oração. Irmãos, nós sabemos que temos que orar constantemente, porque nós passamos por situações difíceis neste mundo. E se nós deixarmos de orar, como é que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus Nosso Senhor, a Virgem Maria, pode enviar um anjo para estar ao nosso nado, para guardar de certos perigos, de certos males, que venham a nos deixar em uma situação difícil. Então, nós temos que orar constantemente, e se vigiar também, para que esses santos e anjos, estarem conosco dia e noite, diariamente, juntamente com cada um de nós. Então, irmãos, a mensagem é, uma das coisas mais importantes na vida do Filho de Deus, para não perder a comunhão com o Pai, nosso Criador, além da oração, é a vigilância. A fé sem obras é nula, a oração é um dos frutos da fé, e o exercício da fé. Mas, se alguém orar muito e não vigiar para não cair em tentação ou em pecado, seus esforços serão infrutíferos. Portanto, todo Filho de Deus deve ser dado a oração e a vigilância. O Divino Mestre Jesus ensinou, dizendo, E olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de brutonarias, e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Por que virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra? Vigiar, pois, é todo o tempo, orando. Para que, sejais, havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho de Deus. E o apóstolo São Pedro disse a mesma coisa em outras palavras a saber. Sede sóbrio, vigiai, porque o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor, bravando como leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância, amados irmãos e irmãs, consiste em prestar atenção em tudo o que se passa no seu pensamento, e em seu próprio corpo. Em derredor dele, ou no meio em que vive. E qualquer coisa que se notar de anormal, estranha ou suspeita, deve ser repelida com a oração. A oração, amados irmãos, é uma arma que Deus nos deu, aos seus filhos, para o afastamento do inimigo, e destruição de todo o mal. O que quer dizer sóbrio? Sóbrio significa moderação nos apetites da vontade da carne. Isto é, no instinto humano ou do espírito, que se manifesta nos cinco sentidos a saber. Visão, audição, olfato, paladar e o tato. Então, o apóstolo, ensina que se deve ser temperante no uso dos sentidos. E por quê? É porque o poder do mal, conhece a fraqueza do corpo humano, e tenta o homem a abusar, e contrariar a lei da natureza criada por Deus. Levando-o a desobediência e pecar. O espírito das trevas tenta o homem com ilusões e poder. Traquezas, engrandecimentos, recriações e outras coisas mais. A fim de que ele se descontrole no uso dos seus sentidos. Ele faz isto com dois objetivos principais. O primeiro, amados irmãos, consiste em prender o homem nas trevas. O que é a primeira morte espiritual. E o segundo, é o esfraquecimento do corpo até a sua ilimitação, para ligar o espírito às cadeias da escuridão. Que é a segunda morte espiritual. Por isso, o apóstolo São Pedro, usa a expressão tragar. O poder das trevas forma, com os seus espíritos, um só corpo maligno e espiritual. Ele traga o espírito do ímpio. Isto é, o envolve e apoderá-se dele. E este passa a fazer parte das cadeias da escuridão ou correntes malignas. Mas Deus, Jesus Cristo, disse. Quem me segue, não andará em trevas. Mas dará a luz da vida. E também disse, vigiai, pois em todo o tempo orando. Por isso, amados irmãos, que nós temos que orar constantemente. Aonde estiver. Em casa, no trabalho, no serviço, no almoço, no jantar, no dormir. Constantemente. A oração não pode ser esquecida pelos filhos de Deus. Em verdade, quem ouve estes ensinamentos, viverá. Pelo paladar, o poder das trevas contamina o corpo, a alma e o espírito, prendendo o homem nos vícios do fumo e bebidas alcoólicas. Ou no uso de drogas entorpecentes. Ou na brutonaria, que é o comer demais. Tentando o homem pelo uso desordenado do paladar, o maligno consegue trazer enfermidades aos órgãos de seu corpo. Qualquer pessoa se alimenta vícios do paladar. Ainda está em trevas. Isto é, não alcançou de uma vez o reino de Deus. Pelo sentido da visão, o poder das trevas tenta o homem a acubícia, a inveja, a corrupção do caráter e etc. E faz o homem ver demais, encontrando defeitos que não existem no próximo. E faz andar por caminhos perigosos. A esse respeito, Jesus Cristo disse o seguinte. A cadeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas. Qual grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. O poder do mal cega o homem com as suas setas, com as suas trevas, para afastá-lo da verdade e da luz. Ele domina o sentido da visão, para prender o homem aos encantamentos e aos deus falsos. São inúmeros os encantamentos criados pelo espírito das trevas, para afastar os homens da luz ou da comunhão com o Deus vivo. Por isso, faz bem o apóstolo São Pedro, em dizer, sede sóbrios, vigiai. Também nos temos que vigiar, né irmãos? A vigilância também faz parte da santificação, da obediência e da consagração do filho e da filha apostólica. Vigiar é também prestar atenção, para não cair no erro. A vigilância deve ser seguida de oração e obediência à doutrina e à disciplina da nossa Santa Igreja Apostólica. Pela audição e pela audição, o poder do mal procura vencer o homem também. Ele fala através de outro homem, coisas injustas e cheias de iniquidade. Faz a criatura que não guarda esta doutrina em seu coração. Enche-se de trevas com audição de calúnias, mentiras, lendas, músicas profanas, anedotas e etc. Tenta o homem a ficar preso às rodas dos escarnecedores. Tenta-o a gostar de ouvir coisas do mundo. Portanto, o poder do mal procura vencer o homem pelo mal e exagerando o uso do aparelho auditivo. Pelo olfato é tentado o homem e pelo tato também. O príncipe das trevas usa a mão do ser humano para atos lidibinosos e morais. A falta de cuidado e o exagero no uso dos sentidos, constitui uma porta aberta para o maligno. Por aí, você vê que muitas pessoas ficam doentes por não serem sóbrios. É, pois, necessário que todos vigiem sempre e resistam ao mal pela oração. Quando alguém for tentado e ter pensamentos maus ou ficar ouvindo conversas profanas e perniciosas ou a olhar coisas más e ver com maus olhos ou a usar mal as mãos ou a ser exagerado no uso do paladar ou dos outros sentidos, deve lembrar-se logo do nome de Jesus. E clamar também pela santa avó rosa e pelo santo irmão Aldo com fé, pois eles são nossos modelos e têm todo o poder dos céus. Devem, amados irmãos, imediatamente orar, combatendo o mal, vigiando, percebe-se o mal e a tentação e ora. Recebe-se o amparo do Consolador e com isso cessa a tentação e desaparece o mal pensamento e todo o mal. Cristo ensinou que se deve vigiar em todo o tempo, orando, porque o maligno quer interromper a nossa comunhão com Deus para fazer de nós o que Ele quiser. O Espírito das trevas tenta, e se o homem cair, cedendo a tentação e fazendo o que o poder do mal quer, estabelece comunhão com Ele e ficará dominado pelas trevas. Mas, se o resistir, continuará em comunhão com a luz, ou seja, com o Espírito de Deus e viverá para todo o sempre. Amém. Irmãos, que mensagem linda. Mensagens que vêm diretamente do nosso Deus, nosso Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima. Da nossa santa e querida avó Rosa, o nosso Espírito Consolador e do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, que Ele é um anjo de luz para cada um de nós. Então, irmãos, irmãs, jovens, vamos todos nós meditar, vamos todos nós obedecer essa disciplina desta Santa Igreja. Vamos todos nós se vigiar a cada dia, a cada momento, a cada segundo da nossa vida. Porque a tentação, ela vem para nos derrubar. Mas, como o poder da oração é maior, e nós estando orando constantemente, quando vem certas situações difíceis na vida de cada um de nós, só nós lembrar, no poder da oração, a oração que Jesus deixou, Pai Nosso que está nos céus. Nós fazendo essa oração com muita fé, com muito amor nesses santos poderosos, o mal não venha a nos atingir. Porque a oração, ela é o nosso meio, como diz na mensagem, é a arma para cada um de nós. Então, vamos cada um de nós, pôr em prática, o poder da oração, e o poder da vigilância. Então, irmãos, eu deixo essas lindas palavras, no coração de cada um dos nossos irmãos. E agradeço também pela atenção, pela cooperação, de cada um dos nossos irmãos, e das nossas irmãs. E como nós estamos, numa festa linda, maravilhosa, de mais um ano que se vai, e outro que se vem. Vamos, cada um de nós, pôr em prática, e confiar, e obedecer, tudo que a nossa igreja ensina, para o nosso bem. Santíssimo e Eterno Pai Celestial. Aqui estamos, muito felizes e agradecidos, por esta oportunidade, de estar reunidos nesta reunião. Reunião matutina, que Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, deu esta oportunidade, para cada um de nós, participar todos juntos. E nós, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Jesus, nosso Senhor, Estamos muito felizes e contentes, por mais um ano que se finda, daqui uns dias, e outro que se inicia. E a Senhora está conosco, enviando anjos e santos, para nos guardar, para nos proteger, para nos dar esta alegria, esta felicidade, que nós estamos unidos, nesta Santa Igreja. Um só rebanho, para que possamos chegar ao trono do nosso Pai Celestial. Santa Avó Rosa, Irmão Aldo, abençoa todos os nossos irmãos, também que estão conectados na internet, estão assistindo a nossa reunião matutina. E que a Senhora envie um anjo da guarda, para estar com eles, guardando, protegendo, livrando de todos os perigos e males. Ó Vó, ó Santo Irmão Aldo, Jesus, nosso Senhor, Virgem Maria Santíssima, abençoa todos nós, que nós estamos, muitos contentes e felizes, nesta Santa Reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa reunião está terminada. Amém. 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 Amém.